Imagina, um mundo em total turbulência onde você não seria permitido comprar para as necessidades básicas, como comida, água e gasolina, um mundo que te priva de todos os direitos e liberdades. A não ser que você concorde em possuir uma certa marca fatídica na sua testa ou na mão. Uma marca que representa uma licença ou permissão para viver numa civilização do mundo. A marca da besta. Você provavelmente já ouviu da abominável marca da besta e do sinistro número 666. De onde ele vem? Por que é tão perigoso? E como evitar recebê-la? De fato, como você sabe que você não tem agora? A Bíblia diz que no fim dos tempos todos seremos requeridos a receber a marca da besta. E se você não receber essa marca, primeiramente você não vai poder comprar ou vender e finalmente será morto. E faz que a todos lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. De fato, o verso 15 diz, A Bíblia é claro, a morte será preferível do que a maldição que cairá sobre os que receberem a marca da besta. Mas como você pode evitar receber essa marca se você nem sabe o que é? Tem um monte de equívocos sobre o que é a marca da besta. Alguns, por exemplo, acreditam que a marca da besta é um código de barras ou uma tatuagem, que é marcada na testa ou na mão. Outros acreditam que a marca é computadorizada ou um chip de identificação que é inserido debaixo da pele. E ainda tem outros que acham que serão mandados fazer uma fila e receber um cartão de crédito 666. Por mais que o número 666 esteja associado com o nome da besta, o número por si só não é a marca. Você não recebe a marca da besta dirigindo um carro com a placa de licença 666. E você não vai ser atingido por um raio se você sentar no assento 666 em algum estádio ou evento esportivo. A verdade é, a marca da besta não é física ou externa. O que é ainda mais surpreendente é que a Maria não percebe que a Bíblia nos ensina que todos, nos últimos dias, vão ter uma das duas marcas. Um grupo terá o selo de Deus em suas testas e o outro grupo tem a marca da besta. O selo de Deus é ter a lei de Deus em nossos corações. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também as tratarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E te serão por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Então podemos ver que esses exemplos, que em suas mãos e testas é simbólico, é ter a lei de Deus em nossos ações e pensamentos. Isso significa que a marca da besta na mão e na testa também não é uma marca física externa. Mas melhor apresenta alguma diferença distinta nos pensamentos e na ação dos perdidos. As suas obras são obras de iniquidade, e obras de violência há nas suas mãos. E seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Na mão, nas ações, na cabeça, nos pensamentos. É um símbolo. A Bíblia diz que no fim dos tempos, todos irão receber alguma forma de marca. Não vai ser uma tatuagem, nem um chip computadorizado, ou um cartão de crédito. É bem isso que o diabo quer que as pessoas pensem. Satanás é capaz de obter quase todo mundo para focar na direção errada. Enquanto a verdadeira marca da besta está rastejando logo atrás deles. Então, o que a marca da besta simboliza? Ninguém tem ainda, mas logo, muitos terão. Você tem que ter certeza que não é você. Existem poucos assuntos que são muito incompreendidos, e bem poucos assuntos que têm que ser entendidos melhor. Você quer realmente entender o que é a marca da besta? Visite www.66.truth.org e assista o meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri